Um dia ano vai me largar, um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá e eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer Nunca reclamar, nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer